Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, professor do Instituto Federal Campos Matão, professor de literatura, língua portuguesa, e a pedido da professora Valquíria Tenório e da Comissão Organizadora do Mês da Consciência Negra, aceitei fazer esse vídeo para ser inserido na série Olhares Ubuntu, e desde já deixo claro que autorizo a vinculação da minha imagem, desse conteúdo e da minha voz, que não é lá essas coisas, nesse cenário tão importante, nesse projeto tão maior que é o Mês da Consciência Negra. E aí eu resolvi falar sobre Conceição Evaristo e a potência dessa mulher na minha pessoa enquanto professor de literatura, enquanto leitor de literatura, que até então não era uma literatura tipicamente negra, não era uma literatura baseada e orientada, idealizada, contextualizada por escritores negros. Ainda que eu tivesse toda uma atenção, porque a minha formação é em letras, eu tive acesso, tenho acesso aos clássicos. A questão da pele nunca foi tão importante, até mesmo se a gente compreender os estudos vinculados a Machado de Assis, para mim ainda é recente reconhecer ele enquanto negro. E com a Conceição Evaristo foi diferente. No livro Olhos d'Água, Conceição Evaristo, que na verdade é uma coletânea de contos em que ela trata diferentes perspectivas sobre a negritude no espaço da periferia, em diferentes situações, eu consigo perceber a a identificação que há entre as personagens, entre a escritora e entre o leitor. E essa identificação, ela pode ser vista no primeiro momento como como toda a riqueza por trás do fazer literário, que pode ser vista como a questão da literariedade, que seria a capacidade de tornar qualquer texto, na verdade não é qualquer texto, é o texto em uma obra literária. Porque a gente tem ali elementos que você pode caracterizar como literário, e aí você vê ali imagens, figuras de linguagem, você vê ali efeitos e sentidos e uma nova representação do espaço que só a literatura é capaz de fazer. Ainda que esse espaço seja um espaço conhecido socialmente, como é esse tratado pela Conceição Evaristo, que é o espaço da periferia. E aí, nessa obra, a gente tem diferentes contos, mas existem outras obras dela também, em que esses elementos, tratados, tratados até por ela como elementos vinculados a uma escrita baseada na experiência, esses elementos estão presentes na maneira com que ela conduz o leitor a se reconhecer, se não enquanto negro, se for negro, mas como uma pessoa que é sensível à questão. Então, a gente tem, por exemplo, um conto Maria, em que a gente vê a questão da empregada doméstica, negra, que pega um ônibus e que, neste ônibus, por estar do lado de um ex-namorado, marido, que comete ali o assalto e que ela é deixada de lado, não a assaltam, esse ex-marido e o comparsa não a assaltam, ela depois é lixada. Então, a gente vê ali a violência, porque a gente consegue perceber ali que a ideia de cumplicidade do crime não pode ser relativizado só pelo fato de estar no lugar errado, na hora errada, ainda que ela o conhecesse e tivesse uma história. Então, ali ela não é vista, a personagem não é vista como uma pessoa que tem o direito pela vida e que isso é muito comum nessa região, nessas regiões periféricas. Não que haja só violência, mas que é comum e aí as pessoas acabam naturalizando esse tipo de violência, bem como uma criança que morre por uma bala perdida, ela sendo filha, ela sendo de pais negros e ela sendo também negra. Do mesmo jeito em que a moça que é escolhida pelo chefe do morro, ali simplesmente tem um certo prestígio em relação à vizinhança, às pessoas da comunidade e tudo mais, mas não tem o respeito enquanto ser humano, quando a polícia invade e mata todos, sem perguntar se ela fazia parte dos crimes, mas ela era a esposa do malandro. Então, são realidades, são elementos que nos tocam e aí a gente consegue perceber ali um tipo de realismo, que não é um realismo do final do século XIX, em que a gente vê só a aplicação do cientificismo, ou então de determinismos, ou mesmo de uma herança baseada a um destino que não pode ser mudado, mas um realismo que considera esses elementos, porque essas personagens, eu citei alguns, essas personagens negras também representam, se a gente levar em consideração o discurso fundador, o discurso da colonização, o discurso em que sempre colocou em descanteio, em regiões periféricas, distante dos centros, distante dos lugares de acesso, o negro, ou então sempre o colocou como responsável pelos serviços que não são valorizados socialmente, que estão ali a serem feitos, a ponto de você agradecer pelos restos de comida que a patroa te dá, porque você vai levar para casa, porque o melão, o seu filho negro, nunca teve acesso, nunca pôde comer, e que para ela seria uma alegria, e aí essa aceitação, que está tudo bem, e a gente durante muito tempo foi tido como um povo que está tudo bem, que aceita, e a gente sabe que não é assim. Então, quando Conceição Evaristo evidencia nesse cenário esses elementos realistas que corroboram com uma mentalidade de um discurso fundador, ou então com elementos vinculados de uma herança que parece que não tem jeito, é aí que a gente vê que tem jeito, é aí que existe a revolta, que existe empatia, se a gente pensar na questão da mulher para a mulher, a sororidade, porque são personagens negras que viabilizam ações, que viabilizam atitudes dentro de uma questão que pode ser sexual, de uma questão que pode ser social, de uma questão que é econômica, e que vai nos transportar para um lugar que é tido como não lugar, que é o lugar em que o negro se encontra, em que a negra se encontra enquanto pertencente de uma sociedade que nega esse racismo estrutural. Porque está tudo bem, é empregada doméstica, negra, que vai levar o resto para casa, mas está tudo bem. Mora na periferia, mas está tudo bem. A gente sabe que não é assim. Então, essa inquietação toda que nos mobiliza a escrita de Conceição Evaristo nos faz reconhecer elementos de uma literalidade, de uma potência, que nos consome a alma e que nos faz querer entender, por quê? Que nos faz querer entender, até quando? Que nos faz querer entender as razões pelas quais essa descrição, esse espelhamento de uma sociedade que é periférica, de uma realidade que é cheia de potência e que nos colocam no hall da discussão, se tudo isso, de fato, precisa ser como é. Então, você termina de ler cada conto revoltado, indignado e aí você consegue relacionar com as notícias nos telejornais, nos jornais que são reais e que, diferente dessas notícias que estão no nosso dia a dia, na literatura, elas ganham elementos de poeticidade e que nos faz ter empatia, que nos faz querer repensar como esses textos precisam ser lidos para que a gente consiga, de fato, compreender a sociedade, compreender esse não lugar em que o negro se encontra, que é o não lugar de acesso, que é o não lugar que é tão diferente de um lugar em que a escritora, a Conceição Evaristo, se encontra, que é o não lugar, que é o não lugar que é o meu não lugar. Mas que eu me identifico, não só porque eu sou negro, mas porque eu me sensibilizo com a dor do outro. Eu me sensibilizo com as histórias que estão dentro de um nicho, de uma realidade que é naturalizada, que é comum no espaço urbano, na sociedade e que não é o lugar de direito. Não é o lugar de direito. Porque o negro tem que ter direito à educação, tem que ter direito à saúde, tem que ter direito aos bens de água potável, de esgoto e tudo mais. Mas que na periferia, não. E está tudo bem. Então, a Conceição Evaristo me fez rever, pelo lugar que ela descreve nesses textos, nesses contos, nessa obra, é o não lugar que ela nos mobiliza a enxergar, que é o não lugar de acesso. Então, tem muita coisa a ser dita sobre essas obras, mas que eu não posso me atender tanto, porque o vídeo tinha que ser mais curto, que aí eu me pego falando, 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 mas que, para mim, enquanto escritor, enquanto professor, enquanto pesquisador, me fez compreender, por meio dessas narrativas, o meu lugar em relação ao não lugar. O meu lugar é muito simbólico, perto do não lugar de uma maioria que é negra e que merece esse lugar, que é o meu lugar, que é o lugar da Conceição Evaristo e de tantos intelectuais negros que, muitas vezes, são calados, porque nos reconhecem como também pertencentes ao não lugar e também à não voz. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Forte abraço.